Eu quero me dirigir nesse momento à população do Distrito Federal, dizendo que aguardei com muita paciência, com muita resiliência, com muita confiança no Poder Judiciário do nosso país, esse momento de retorno ao cargo que a população do Distrito Federal me entregou no primeiro turno das eleições do ano passado. Quero dizer que amo Brasília e que vou trabalhar para recuperar esse período que ficamos afastados do governo do Distrito Federal. Vou continuar no trabalho junto ao Supremo Tribunal Federal confirmando a minha inocência em tudo o que aconteceu e com certeza nós teremos momentos melhores para a nossa cidade. Não posso deixar nesse momento de agradecer a vice-governadora Celina Leão que com toda a força tocou esses dias o governo do Distrito Federal levando à frente todos os projetos. Agradecer a Câmara Legislativa do Distrito Federal e agradecer de forma muito carinhosa as muitas mensagens que recebi de apoio as muitas mensagens que recebi de toda a população do Distrito Federal que em todo momento se colocou diante de Deus fazendo pedidos pelo nosso retorno. E agradecer a Deus pela oportunidade de voltar a governar a nossa cidade. Muito obrigado e aguardem com força o meu retorno. Vou trabalhar muito. Obrigado. 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 Obrigado.